A décima zona eleitoral deve realizar nos próximos dias uma ação itinerante para levar serviços à população. A iniciativa é atender os eleitores das áreas mais distantes para regularizar a documentação para que o eleitor esteja apto a votar nas próximas eleições municipais em 2024. Resolvendo os problemas que possam ter algum tipo de pendência, fazendo títulos novos para novos eleitores, transferências de um determinado local de votação e, além de tudo, a revisão do próprio título. Às vezes você tem que revisar o título, escolher um novo local de votação, de repente mudou a cor do cabelo, já tira uma nova foto para ficar mais parecido com a realidade e o que está atualmente. As ações começaram pela comunidade do Assurini, a maior área rural de Altamira, região sudoeste do Pará, com a possibilidade da criação de novos locais de votação, de acordo com o chefe do cartório eleitoral. No Travessão da FIMA, no Colégio Altair e Mardegã, também nós vamos passar no Colégio Nova Vida, no Quatro Bocas, e no Colégio Sol Nascente, na região do Sol Nascente. A intenção é abranger o máximo possível os eleitores daquela região do Assurini, que a gente sabe que é distante aqui da sede, bem como ver a possibilidade, de repente, de criação de novos locais de votação. Nós estamos vistoriando alguns locais para verificar se há necessidade e se há público para esses locais de votação. Os serviços ofertados pela Justiça Eleitoral são Revisão do título eleitoral, Alistamento, Revisão do eleitorado para o não enfrentamento de filas e a transferência do local de votação para a região de Altamira. Ricardo reforçou ainda a importância da regularização do título eleitoral para a garantia do direito ao voto, bem como a inclusão social para o fortalecimento da democracia. Isso é muito importante porque, como disse, os nossos eleitores, aos poucos, eles vão se familiarizando com a importância do seu voto e também já podem partir do princípio de que já podem votar, escolher novos locais de votação mais interessantes para eles e aqueles eleitores que têm qualquer tipo de problema com a Justiça Eleitoral já podem regularizar a sua situação. Isso daí ajuda na possível assumir um cargo público, o primeiro emprego, algum tipo de emprego que muitas das vezes solicita a quitação eleitoral, além de outras vantagens que o eleitor tem em estar sempre quítico à Justiça Eleitoral.